Claro, pô. Eu vou começar a stalkear ela, cara. Começa a tu a stalkear ela, cara. Ah, alguém deve ter stalkeado ela. Olha ela, pô. Mano, mas aí, o mais chocante vai ficar pro próximo episódio. Porque é chocante, que eu vou falar. Vai chocar o mundo. Deixa o like, rapaziada. Ok, Barbie. Cara, esse maluco parece alguém, que eu não vou nem falar quem é, mano, mas parece muito assim que acabou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não, não é o Goulart, não. Parece muito alguém, mano. Caralho. Parece o Ronaldo. Cara, quem que tá parecendo esse cara? Era ele, mano. É sério que é o Ronaldo? Parecia pra mim. Ah, lembra. Cara, pior que tem uma vibe mesmo. Principalmente quando ele tá raivoso. Como é que tá certo? Porra que merda, eu não ia falar, mano. Mas parece. Tá certo, tá certo. Tá certo. Sabe o que é o mais bizarro? Eu pensei também, cara. Mas eu achei que não era ele, porque... Não sei, eu senti que poderia ter alguém... É porque eu não achei ofensivo, assim, falar isso. Achei que o Saga não ia falar porque eu achei que era ofensivo. É que esse personagem é meio bizarro, né? Não é que eu queria que fosse, é que a gente tava jogando foda-se, né? Normalmente o que a gente fala é ofensivo pra alguém. É porque eu não queria... É porque o... Esses personagens... A gente tava literalmente falando, só tem personagem feio e bizarro. Cara, acaba o vídeo... É verdade. Calma, calma. Agora que eu lembrei.